A ação desenvolvida na LBV foi para falar sobre saúde física e mental. A gente vai conversar agora com Kaline Barroso, assistente social aqui da LBV Campina Grande, para falar um pouquinho como é que foi essa ação, que começou pela manhã, né? Se estendeu durante todo o dia, atendeu um grupo de idosas e também crianças aqui da instituição, né, Kaline? Isso, isso mesmo. A LBV faz campanha durante todo o ano com esse objetivo também, né? De valorização à vida. Nós atendemos 40 idosas, né? Nós temos um público de em torno de 100 crianças, que também foram atendidas, e os seus pais responsáveis. E nessa preocupação da valorização à vida, nós temos atividades durante todo o mês, né? Trabalhando o Setembro Amarelo aqui na nossa instituição. E convidamos aqueles que quiserem, né, ter o prazer de conhecer o nosso trabalho. Hoje foi feita palestra, né, para as idosas, para os pais responsáveis, para as crianças e também serviços de saúde. Não é isso, Kaline? Isso, isso mesmo. Com o apoio, né, da comunidade de Campina Grande, nós realizamos essas atividades. E hoje aqui nós tivemos testes rápidos, né, e atividades de palestra, justamente, que visam a valorização à vida e à saúde mental, que é muito importante. Obrigado. Obrigado.